E aí galera, aqui é o Jorge Nascimento do Descobrindo América, beleza? Bom, então estamos aqui agora nesse segundo vídeo da rodada para falar sobre as impressões que a gente teve lá na nossa reunião em South Carolina. No terceiro vídeo dessa série, você vai ver as perguntas que vocês mesmos fizeram, que nós fizemos, as respostas e tudo mais. Não sei se vão conseguir finalizar isso na sexta-feira, porque além de fazer os vídeos, o trabalho continua rolando. Então eu estou dividido aqui e esse WhatsApp da empresa aqui não está me deixando quieto nem um minuto. Eu não sei se eu consigo subir o vídeo ainda hoje. E hoje à noite ainda tem festa de Halloween, Senhor Nascimento, quer que a gente vá de vampiro? Eu ainda vou de vampiro com cartola. Faz sentido isso? Depois vocês me falam. O vídeo anterior falou sobre avisos urgentes de quem está na fila de ajustes de status para South Carolina e Consulate, processo consular para Houston. Então olhe lá, porque lá o relógio está clicando. Clique, 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 clique e precisa de ação muito rápido. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui, ative o sininho de notificações e vamos para o vídeo. Não esquece de dar seu like e compartilhar o vídeo, tá bom? Vamos para o vídeo. Eu vou botar algumas fotos nesse vídeo aqui para vocês de vez em quando, para vocês darem uma olhada. Eu não tenho roteiro, não escrevi nada aqui para não esquecer de falar. Então se eu esquecer de falar, um dia eu falo. É isso. O outro vídeo vai ter um roteiro, que são as perguntas de vocês. Para mim isso é um roteiro. E é isso, tá bom? Um dia eu tenho um roteirista aqui para a gente falar isso aí. Mas agora eu tenho que focar em fazer a vida de vocês andar e a história de vocês acontecer da melhor maneira possível para a gente trazer aqui e contar para vocês. A ideia é transformar vidas de verdade. E cara, já começando aqui, eu vou começar com a história de um brasileiro que esteve lá. Eu falei no vídeo anterior, infelizmente ele não topou gravar. Tem gravações lá de colombianos, venezuelanos e tal, mas eu queria pegar o do brasileiro, que além de ser brasileiro, a história era a mais impressionante de todas, né? Porque ele começou como janitor, como limpeza comercial. Igual a galera que vai começar lá em Houston, em Ruskin, em New Jersey. Ele começou dessa maneira. Cara, no meio do contrato, a empresa já queria promover ele para gerente. Porque o cara, ele tinha estudo, ele tinha conhecimento, tinha discernimento, falava bom inglês, era esperto nas coisas, dava boas sugestões. Lembra, eu falei isso lá no primeiro vídeo do EB3. Vocês vão ter a oportunidade de viver dentro da empresa, conhecer os chefes, atuar. Um ano, coisa que ninguém que manda um currículo tem. Aí a gente que teve, a gente, o pessoal lá de South Carolina, ele teve que segurar. Falou, ó, não, você falou para o governo americano que ele ia ser limpeza, que não ia tomar cargo de ninguém. Então, calma. Depois de um ano, se você estiver ainda querendo promovê-lo, você o promova. Por enquanto, ele não pode, né? Tem toda essa burocracia imigratória, né? Tem o green card para acontecer, tem um monte de coisa. Então, espere tudo acontecer. Mas, enfim, esperaram e hoje esse cara é gerente. Ele é gerente. Ele saiu de limpeza, foi para gerente. Cara, e o cara está super feliz. O cara está, assim, eu me senti muito bem ouvindo a história dele. Cara, como eu quero que isso aconteça com a galera aí. Lembrando, galera, isso foi um ponto crucial que ele falou lá. Depois a Brit também falou. Um monte de gente falou. E isso é importante para a gente. Nós queremos ser os melhores, certo? Se você está participando desse processo, está entrando nessas vagas, a gente quer que você seja o melhor. E acredito que você também queira isso. Então, ele falou. O inglês é de suma importância. Você não precisa ser um Shakespeare. Você não precisa ser nativo americano. Mas você tem que se comunicar. Tem que ter empatia. Empatia brasileira tem de sobra. Então, falta só o idioma. Dá uma quebradinha aqui, uma quebradinha ali. Precisa falar. Vocês vão falar com a entrevista com a gente de imigração. Então, tem que falar. Aproveita esse tempo, um ano de processo ou mais que vocês têm. Aproveita isso para burilar o seu inglês a um nível que você se sinta confortável em conversar com as pessoas. Vai precisar disso. Qual é o maior medo? E ele falou isso agora como gerente. E olha isso. O cara é gerente, tá bom? Qual é o maior medo de qualquer empresa? E é qualquer empresa. Empresa no Brasil, empresa aqui. Qualquer empresa. Qualquer empresa. Você vai para lá. Tem os procedimentos de segurança. E eu falei, parece que eu estava lendo o futuro sem saber, cara. Se você olhar as primeiras lives lá, você vai ver que eu falo isso. Como é que você vai falar para o governo americano que vai morar aqui e trabalhar aqui e você não fala o idioma e não vai entender as regras de segurança? Eu falei isso naquele momento não pensando no que ele me disse agora, mas pensando no que eu vi lá na Amazon. Eu visitei a Amazon e vocês viram isso aqui. Cara, é um monte de esteira, parte mecânica movendo. Eu já trabalhei em fábrica. Mais de uma até. Parte mecânica se movendo, esteira, rolamento, carrinho passando, empilhadeira, robozinho no chão. Então, tem procedimento de segurança. Tem procedimento de segurança. Eu falei naquela época pensando nessa coisa que eu vi lá. Mas ele já pensou do outro lado. Como empregador, como governo. A pessoa vem para cá. Aí depois ela vai se machucar no trabalho. Vai se adicidentar no trabalho. Vai falar que não sabia. Ela não fez o procedimento de segurança porque ela não sabia. Que ela não entendeu. Que o chefe não falou para ela. E aí, é o que eu disse. O bom senso e o discernimento, ele não deixa de existir porque você mudou de país. Se você não usar o bom senso e o discernimento, o agente de imigração vai usar para você. Então, fique ligado o tempo todo. Ninguém quer. Nenhum país do mundo. Não é só os Estados Unidos, não é o Trump. Não, ninguém quer. Um cara que vem para cá e depois se acidenta e fala. Ah, mas eu não entendi. O meu chefe não falou. Eu não sabia. E que o procedimento de segurança era esse. Então, eu meti o braço dentro do triturador e ele triturou meu braço. Tá bom? Estou dando exemplos dúxulos, mas é para vocês entenderem. Então, aí depois você vai querer processar a empresa. Processar o Estado. Pendurado e viver pendurado em benefício social e INSS. Social Security. Então, o cara não vai querer. O empregador não vai querer. O agente não vai querer. De imigração. Falaram, não, vou deixar esse cara passar. Lá na frente ele está pendurado aí no sistema social que já está com um buraco enorme. Ele vai ajudar a arrebentar mais ainda, em vez de estar contribuindo. Tá bom? Então, inglês. Inglês. Aproveita o tempo, burilha o inglês. Faça aqueles cursos online, conversa com as pessoas. Eu estava querendo fazer live aqui, offline, né? A gente botava todo mundo na live. Ia offline para ninguém ficar com vergonha. E debatia em inglês assuntos aleatórios. Que é o que os cursos de inglês fazem. Cobram uma grana por isso, né? A gente faria isso de graça. Tá bom? Então é isso. Uma coisa que me chamou muita atenção foi essa história. Eu achei excelente a história. E o vídeo já está ficando grande de novo. Bom, lá, cara, a estrutura deles, de novo, parece que eu estava vendo o futuro. Eu falei disso na estrada, né? Quem viu o vídeo da estrada, eu indo. Do lado de vocês, apesar de eu saber que é caro e tudo mais, parece que é tudo muito fácil. Pagou, passou, tá lá o tal negócio. Aconteceu. Muito fácil. Qualquer empresa pode fazer. Cara, e eu falei, não é fácil. Quem está do lado de cá tem que montar uma estrutura. Eu, que sei fazer tudo do início ao fim, não tenho condição de fazer o processo agora. Se eu tivesse um sponsor agora, uma empresa me pedindo, eu não ia conseguir nem preparar a empresa. Que dirá trazer vocês. A estrutura que eu vi lá é muito grande. O escritório é lindo de morrer. Os softwares de Data Analytics, de Business Intelligence, são caríssimos. Cada assinatura daquela é muito cara. O software para ser licenciado para a sua empresa é muito caro. Tudo é muito caro. Preparar os advogados, pagar a Ogotree para fazer o passo que está antes de vocês chegarem, também é muito caro. Preparar a empresa é muito caro. E essa preparação tem tempo para terminar. Igual eu falei no vídeo anterior. Se você não viu, vai lá. O pessoal de Houston está terminando novembro, dia 6 de novembro, hein? Fique ligado. É tudo muito caro. Não é fácil de fazer. Então essas outras empresas que vão começar a aparecer querendo morder vocês e tal e tudo mais, não é tão simples assim. Não é fácil de fazer desse jeito. Tá? Então eu acredito que eles terão problemas e as pessoas que estarão lá terão problemas. Eles são o número um dos Estados Unidos. Não é à toa. Não é à toa. Eles investiram muito dinheiro para isso. Eu vi lá. O escritório da Bibi e do Mitchell, pô, é um escritório lindo. Você não tem noção de como é que é o escritório dos caras. Eles investiram muito dinheiro para estar lá em sistemas informáticos, em advogados pesados. Trabalham sempre com os advogados mais caros que tem. Então não é para qualquer um. Tá bom? E aí eu vou botar fotos aqui para vocês. Essa primeira foto aí é lá do teto do prédio do escritório deles. E a gente estava indo almoçar no restaurante que eles pagaram lá para a gente. E, cara, excelente. Não tenho palavras para agradecer. Todas as dúvidas que eu tinha eles tiraram e com uma certa lazeira. Tá bom? A próxima foto é desse mesmo teto olhando uma pintura que tem no chão. Essa foto que você está vendo aí é uma pintura da cidade no chão ali daquela área que se comunica com o jardim em frente ao prédio. Então é uma pintura no chão. E aí logo depois eu vou ter a foto real aí. Aí tem a galera lá no trabalho. Essa foto eu postei no Instagram. Aí vai ter a foto real lá daquele rio, né? Que vocês vão ver lá o rio. A foto real está aí. Essa raiz está lá no parque. No mesmo parque que tem essa cachoeira aí. Aí tem a foto de um dos restaurantes que vocês vão trabalhar. Pessoal de South Carolina vão trabalhar. E mais um dos restaurantes. Outro restaurante lá dentro. Aí eles levaram a gente para jantar em um deles. Eu fiz esse videozinho. O áudio ficou baixo, né? Eu acho que é porque eu estava com a mão no microfone do celular e acabei não reparando isso. Fica aí para vocês verem. Pessoal, vocês que vão trabalhar aqui nos restaurantes de South Carolina, olha só. Eles conseguem um deles e essa aqui é a cozinha da parte de preparação de alimentos. Esse é o primeiro carro que vocês vão ocupar quando chegarem aqui em um desses restaurantes. E nós vamos ter um abraço. Bom, viram aí? Aí depois na saída do restaurante, a gente já estava indo embora quando eu fiz essa filmagem aí. E aí na saída do restaurante a gente tirou uma foto com todos que estavam nesse jantar. E esse jantar foi uma surpresa incrível porque durante o jantar a Brit falou com o dono de todas essas cadeias de restaurantes. É um cara muito importante naquela cidade. Ele não tem só os restaurantes. Tem outras empresas. Tem complexos de apartamentos e tudo mais. E o cara estava num evento que a gente estava vendo. Estava todo mundo... A sorte que eu e o Juan estávamos andando já com uma roupazinha, um ternozinho e tal, pela rua para conhecer. Andando a pé, né? Até dar o tempo de chegar aí no restaurante. Para a gente conhecer um pouco mais ali de Downtown Greenville, que é muito bonito, né? Muito bonito. Eu já tinha ido lá antes, mas do jeito que a gente viu nesse dia, né? Ontem, anteontem. Andando foi muito bom, cara. Muito diferente. Eu vi muita coisa que eu não consegui ver da outra vez, né? Então, a gente estava vendo um monte de carrão, limousine, as coisas chegando. Todo mundo no terno, alinhado. As mulheres tudo de roupa social. Para algum evento muito importante. E esse dono dessas empresas estava nesse evento. Cara, o cara saiu de lá correndo. Veio na nossa mesa. Aí os funcionários viram que era o dono, que era o tal do cara, né? O presidente das empresas entrando, né? Cara, os funcionários tinham que ver. Pô, legal, senhor, não sei o que. E o cara tratando todo mundo sobre bens. Chegou na nossa mesa. Veio falar com a gente. Pô, vim aqui para conhecer quem é o pessoal da MyOS Solutions. Me falaram que vocês estavam jantando aqui. Caraca, bicho. Que isso. Apertou nossa mão. Falou da gente. Falou dos empregos. Falou das vagas. Falou que quer promover vocês. Falou que quer crescer vocês. Aliás, ele até pediu um. Falou, se vocês... Se algum de vocês tiver alguém que já tenha a característica de ser chefe. Ser chefe de restaurante. Chefe cooker. Cozinheiro. Chefe de restaurante. Mande essa pessoa. Porque essa pessoa vai ser treinada aqui. Vai passar pelo contrato dela. E a gente quer que ela alavanque. E aí a gente conheceu um rapaz que também é imigrante. Que veio há 20 anos atrás. Começou a trabalhar com ele. Hoje ele é gestor de uma rede lá. Uma mini rede, né? Que não tem tudo o mesmo nome, né? E ele também foi lá falar com a gente. Falou, cara, ele me trouxe aqui. Há 20 anos eu estou aqui. Minha carreira toda eu devo a ele. Obrigado. E o cara já tinha ido embora, entendeu? Impressionante. Impressionante. Os restaurantes são todos naquele nível. Nível médio para alto, tá? Tem uma outra foto de um outro restaurante que eu vou botar para vocês. Esse está na beira de um ponto turístico da cidade. Então vocês vão ver lá que é uma ponte suspensa. Que se eu conseguir pegar as imagens do drone. Eu vou botar aí para vocês verem a imagem do drone. Tá bom? Impressionante. Muito legal. O escritório chamou a atenção. Todas as dúvidas. O background que eles têm de empresas atrás deles é muito bom. Os investimentos que eles fazem são muito bem pensados, né? E isso trouxe uma segurança enorme, né? Teve casos até que foram negados e que eles realmente trabalharam em cima do caso para poder reverter o caso. O caso foi revertido. Existem um passivo de mais de 500 asiáticos vindos de China, Índia e tudo mais. Que não foram negados, mas também não foram aprovados. Estão naquele backlog dos países deles. Por isso eles não pegam mais. De anos e anos e anos eles não têm mais o que fazer. Cara, a gente não tem o que fazer. A gente só tem que ficar cobrando, cobrando, cobrando e esperando, esperando, esperando. É o que tem que fazer. Então a gente não pega mais esse pessoal. Esse pessoal que está lá está parado no tempo, andando, mas a gente não consegue lidar com eles. E as empresas a gente tem que estar tratando da melhor maneira possível. Vagas para frente. Vão ter vagas para frente. Janeiro, fevereiro, maio. Tem vagas para frente em vários estados. Tem empresas que vão oferecer vagas em estados diferentes. Vai ter Califórnia. Vai ter Texas. Vai ter Flórida. Não sei se é a mesma empresa. Vai ter Subway. Então assim, você já sabe como é que é um Subway. Você sabe como é que é o tipo de trabalho. Lá no Brasil o Subway é famoso. Então vão acontecer coisas. Ainda não estão confirmadas. Às vezes existe uma etapa que tem que ser feita antes com as empresas. Que é prepará-las. Pagar um monte de coisa. A empresa tem que pagar um monte de coisa. Por isso que está na lei lá. Não pode... O cliente não paga nenhum advertisement. Porque a empresa está pagando tudo. E isso tudo antes das vagas serem anunciadas para vocês. Tem que botar em jornal. Tem que botar no estado. Tem que botar no banco de trabalho do estado. Tem que falar com o prefeito da cidade. Enfim... Isso tudo vem sendo feito. A Ogotri está sendo paga para fazer um monte de coisa. E a empresa quando é finalmente aprovada e tem a licença dela para poder pegar essas pessoas. Essa licença tem um tempo que eu não sabia que existia. Para mim, depois que teve a licença acabou. Não. É por um tempo. É temporário. Acabou aquilo. Você tem que fazer tudo de novo. Para provar tudo de novo. Pegar a outra. Então, não é qualquer empresa que faz isso. O vídeo já ficou longo. Eu acho que... Impressão. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Deixa eu pensar aqui. Ah, sim. Agora sim a gente está andando. A gente vai estar integrado a eles. Graças a Deus. Agora a gente... A MOS Solution vai ter uma senha para entrar lá. Mais no ano que vem. A gente vai integrar todo o sistema com os softwares que eles já tem. Que são caríssimos. Vamos integrar tudo. E colocar tudo lá dentro. E a gente vai ter acesso a isso para ajudar Mitchell e Bibi. Enfim. A MOS Solution vai estar nisso. A MOS Solution também caminha para o ano que vem ser exclusiva no Brasil. Em alguns países da América Latina. Argentina, Colômbia e tudo mais. Então, isso também só vai reforçar a fidelidade e a reliability. Como é que eu falo? Confiabilidade no sistema. Vai fazer com que todo mundo fique ali dentro do mesmo processo. Então, seremos exclusivos. E isso é muito bacana de saber. O que mais? Ah, nós começamos até a ser treinados para desenvolver novos sponsors. E aí a gente vai colocar os sponsors. Vai ter a ajuda deles. Se necessário for, vão trazer os proprietários, os investidores para as reuniões com as empresas. Então, se vocês têm alguma empresa ou conhecem uma empresa que você acha que essa empresa tem que ser no mínimo capaz de gerar 50 vagas numa talada só. De trabalhador não-skiller. Preferencialmente todo mundo na mesma função. É todo mundo limpo. Clean, né? É todo mundo pintor. Pintor já já é skiller, né? Mas operador de máquina pode ser considerado não-skiller. Truck driver também. Depende. Se você tem alguma empresa que se encaixa assim. Pode falar com a MOS Solutions. A gente tenta desenvolver essa empresa para atender a sua área aí. Ou se você só sabe da empresa, aponta a direção e a gente procura a empresa. Ah, cara, eu moro aqui em Massachusetts. Não tem nada em Massachusetts. Cara, dá para você sondar a empresa tal e não sei o que? A gente sonda. Não tem problema nenhum. Tá bom? A gente vai ser finalizado nesse processo que ainda não finalizou. E aí sim, cara, a ideia é manter vocês sempre com posições abertas para poder ir fill it up, né? Essas necessidades conforme o ano passa. No ano que vem já tem mais uns sete sponsors já lá na lista sendo preparado pelas empresas de advogados para poder apto a captar vocês, né? Conforme essas permissões foram sendo liberadas, a gente vai anunciando as vagas, tá bom? E é isso. Então a gente não vai anunciar nada antes para não criar expectativa e depois aquela empresa teve um problema, atrasou, não quer mais, desistiu, mudou de ideia. Então vai ter vaga ao longo do ano que vem e serão muitas vagas. Pelo que eu tinha visto lá, são mais de 500 espalhadas em empresas diferentes, né? Nesses sete novos sponsors que estão aparecendo por lá. Cara, muito legal, muito legal mesmo. Fiquem com Deus, espero que tenha falado tudo, não acho que esqueci. Se eu esqueci, vocês colocam alguma coisa embaixo aí. O escritório é lindo, a cidade é bonita, a cidade está crescendo demais, demais. Está bem diferente da época do Irma. Já cresceu muita coisa, está ficando muito bonito. Engraçado que aquela região que estava ficando muito bonita, o proprietário da empresa lá de South Carolina, ele falou no almoço, aquele no teto lá que vocês viram, né? No terraço. Ele falou que quando ele era pequeno, que ele morava ali também, depois se mudou, depois agora que ele está com a empresa e resolveu voltar, ele falou que ali era uma região que era crime, droga, prostituição, era feio, ninguém gostava. Passava a noite ali, era... Passava a noite ali, era... E hoje, cara, é muito bonito. Eu me senti muito tranquilo andando ali, cara. Cara, cidade top, top, ficou top. E está crescendo demais, né? Então, está aparecendo nas listas aí das dez cidades que mais crescem, mais rápido nos Estados Unidos, então, é uma cidade bacana demais. Se inscreve nesse canal, compartilha essa mensagem, não esquece e vejo vocês no próximo vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe aí embaixo. O próximo vídeo é sobre as perguntas de vocês. O próximo vídeo é sobre as perguntas de vocês. O próximo vídeo é sobre as perguntas de vocês. E aí E aí E aí E aí